Fiquei louco de amor Eu estou perdido de amor Vem me namorar, céu Balança! Simbora! 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 Preciso segurar Simbora! Preciso segurar Essa onda que quer me afogar Foi no beijo E foi no beijo que a morina me deu Foi no beijo que a morina me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi no abraço que a morina me deu Foi no abraço que a morina me deu Olha, foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana, que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora Olha menina bacana, que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora Onde o povo, onde o Deus, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Vem me namorar, sério Estou perdido de amor Vem me namorar, sério Balança, 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 balança Baixinho, baixinho por seis Preciso segurar Eu preciso, preciso segurar E foi do beijo Foi do beijo que a morina me deu Foi do beijo que a morina me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi do abraço, aché Foi do abraço que a morina me deu Foi desse beijo que aconteceu Menina bacana, que rola na cama, me namora Juga aí, juga aí Me namora, me namora, me namora, me namora Olha a menina da cama, que rola na cama me namorar Atenção, joga a luz, joga a luz Abre os braços e canta pra mim aí Vim me namorar, céu Vim me namorar, céu Subiu, 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 subiu Quem for timbaleiro, joga a mãozinha pra cima e dá um grito, aê Eu encontrei margarida perfumada Por também me encontrar Axé, axé, axé Seu olho já me espionava Vindo pra te embalar Pra me ver Te embalar Margarida do Jarro, Margarida do Carro, Margarida do Parro, Margarida do Parro Como tava risada, o também que comprada Seu outro já me se optava e não pra te palada Margarida no bar, Margarida no carro Margarida no bar, Margarida no bar Margarida no bar, Margarida no bar Margarida no bar, Margarida no bar Eu me tutei, Margarida chorona Me pedindo carona Quando eu vou você vai Seu olho, joga a luz, joga a luz Joga a mãozinha direita em cima E chama, 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 chama Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Eu encontrei a Margarida Chorona Me pedindo carona Indo pra te embalada Pra me ver Margarida Margarida do barco Margarida do carro Margarida do carro Eu te amo, meu amor Margarida do carro Margarida do barco Margarida do carro Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Ô, digas, velho meu Diga aí Diga, velho meu Canta, canta E a minha alegria Atravençou o mar E adorou Olha o maior Olha o maior Será, será, será Que eu Que eu Foi o ver E cheio de mais gente Tão modesta Eu vim Cheio de... Eu levei Subiu Eu levei Levei o meu sangue Travador de santo Rimar o mal Olhado Carrego Eu bato O mal Pelo bem E acredito E acredito, sei E com o mar E com o mar É hoje o dia Da alegria Então joga as duas mãozinhas pro alto ensar no chão Ô, diga Diga ao espelho meu Ô, diga ao espelho meu Se é da avenida que mais feliz que eu Diga ao espelho meu Ô, diga ao espelho meu Diga ao espelho meu Se é da avenida que mais feliz que eu Yeah Toque de chimalera O sacudido o mundo inteiro Foi criado na Bahia É, saltão dos orixás Fapó, seja chacan do black É, que magia Toque de chimalera O sacudido o mundo inteiro Foi criado na Bahia Saltão dos orixás Fapó, seja chacan Quero ouvir, quero ouvir Embalá, lá, lá Diga aí Embalá, lá, lá Diz Vem com tranças negras lindas Vem com tranças noilhas lindas também E a chimalada revitaliza Toque de chimalera Subiu Subiu O sacudido o mundo inteiro Foi criado na Bahia Sabi os orixás Com a força e jejá Com a terra de magia O sacudido o mundo inteiro Foi criado na Bahia O sacudido o mundo inteiro Foi criado na Bahia Subiu Embalá, lá, lá Vem com tranças negras lindas E a chimalada revitaliza Vem com tranças negras lindas E a galera subiu Embalá, lá, lá Embalá, 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 lá Toque de chimalera O sacudido o mundo inteiro Foi criado na Bahia O sacudido o mundo inteiro Foi criado na Bahia O sacudido o mundo inteiro E a timbalada revitaliza Vem com tranças, calma, calma, calma Vem com tranças negras lindas Agora é pra explodir Subiu Subiu Zamba! Zamba! Abra a roda! Abra a roda! Abra a roda! Sai do chão! A menina do alto do que eu te amo A menina da ribeira A menina do alto do que eu te amo Olha aí, olha, tem um aguá te falar o que eu Tem um aguá te comunicar Tem um aguá te falar o que eu Olha, tem um aguá te comunicar E vem dançar comigo na tipalada Vem comigo, vem Vem me namorar Olha aí a balança, o show do swing de dar o que eu E vem comigo, vem Vamos passear Se eu te rolar, mato o cajé na ponta do pé Pra casa de axé pra combinar, xé Olha o que que quer Se não puxar de acarajé com muito axé Pega no ombro e sai do chão Pega no ombro e sai do chão Zambaê, zambaê, zamba Zambaê, zambaê, zamba Lá de balada Zambaê, zambaê, zamba Olha a minha vida de balada Olha a menina do alto do canto A Menina da Ribeira Oh, menina do alto do cantinho A Olha só Tem uma boa te falar que eu Tem uma boa te comunicar Tem uma boa te falar que eu Para não, para não Subiu, subiu, subiu Se a de rama, mato o cajé na ponta do pé Pra casa de axé pra combinar, xé Brilha de guiné Se não puxar de acarajé com muito axé E a galera, joga! Oh, sambaê, zambaê, zamba Zambaê, zamba, zamba Oh, sambaê, zamba, zamba Zambaê, zamba, zamba Bate de balada Zambaê, zamba, zamba Segunda de ruma Zambaê, zamba, zamba Bate de balada Zambaê, zamba, zamba Vai na segunda de ruma Zambaê, zamba, zamba, zamba Arrebenta, zamba, zamba Zambaê, zamba, zamba, zamba Zambaê, zamba, zamba, zamba Zambaê, zamba, zamba, zamba E tá no pé do lago Quebra-se um pacajá De sorro pra ela Me leva pra praia No meio do samba Me pina a raia Azul e de branca Eu sei que ela tem Sem camisinhas Pra me dar bem Diga aí Eu vou, eu vou Camisinha, eu vou, eu vou Camisinha, eu vou, eu vou Camisinha, eu vou, eu vou Diga aí, de maleros Aqui, aqui, tiqui, tiqui, tiqui Aqui, tiqui, tiqui, tiqui Olha que eu fui namorar Esse dia Minha camisinha não deu Fechando minha camisinha não deu Fechando minha camisinha não deu Ei Minha camisinha não deu Fechando minha camisinha não deu Uh, uh, camisinha Olha que eu tô lá de balada Eu vou pra babalar Tá lompendo água Quer pra chupacajá Sorri pra ela Praia No meio do samba Me pina a raia Azul, verde e branca Ela tem Eu vou, eu vou Eu vou na gandaia Buscar camisinha Eu vou, eu vou Eu vou na gandaia Buscar camisinha Eu vou, eu vou Eu vou na gandaia Buscar Eu vou, eu vou, eu vou Boa noite Boa noite Que horas são? Ainda é cedo Dê uma olhadinha no relógio de São Pedro Mas que horas são? Ainda é cedo Dê uma olhadinha no relógio de São Pedro Que horas são? Que horas são? Ainda é cedo Olha aqui no relógio de São Pedro Ainda é cedo Tem uma olhadinha no relógio de São Pedro É a dança que bate Muito bom, Denão! Buja! E aí? Que galera é essa? Energia positiva Rapaz, deixa eu te falar uma coisa Eu tava conversando ali Pode vir aqui, Pedro? Pode vir Pode vir, rapaz João Jorge Licença aqui, viu? Porque se eu tivesse aqui Ali, depois do seu show Eu ia subir no palco também mais uma vez É sim A gente tava conversando sobre isso Sou alto pra caralho, né? Sobre exatamente isso Essa 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 coisa gostosa que tá acontecendo A primeira vez Que a Timbalada e o Oludum tocam junto no mesmo palco E a gente vai levar isso pro Brasil Pro mundo, na verdade A gente já lá atrás Você me viu pequeno? A gente lá atrás já tocou na Europa Nos Estados Unidos Na Ásia Japão, tudo Sempre Passou pelo mundo Sempre tocando junto Timbalada e o Oludum Mas aqui Na Bahia, no Brasil É a primeira vez que a gente tá tocando junto E sabe do orgulho que eu tenho Da banda Oludum De você Que veio do projeto também Aí veio da banda Miriam de Camassari Nós Nós somos crias Crias da Timbalada E Cria do Oludum Ó, daqui a pouco eu te chamo pra te cantar uma Você é doido? Não Vá curtir E daqui a pouco eu vou te chamar pra cantar uma Porque eu não sou besta Buja! E aí, cadê meu camarade? Ace! Que me vê, que me vê, que me vê Que me vê, que me vê, que me vê Que me vê, que me vê, que me vê Que me vê, que me vê Que me vê, que me vê Agora, juntamente com essa banda maravilhosa Podemos seguir Marquinhos Freitas Que me vê, que me vê, que me vê Mas, eu tô feliz Nunca te amo, Liguri, Aventuim Ai, eu tô legal Nunca te quero em mim Alegria Eu tô feliz Nunca te amo, Liguri, Aventuim Ai, atenção Um, dois, sai do chão Me dá uma cara no outro Me dá uma cara no pescoço Me dá uma cara no pescoço Me dá uma cara no pescoço Eu vim aqui pra te querer Pra te fugir Me dá uma cara no outro Me dá uma cara no pescoço Me dá uma cara no pescoço Eu vim aqui pra te querer Ai, eu tô contente Porque te amo e me aguda pra tua frente Ai, eu tô verão Porque te quero em mim No meu coração André Almeida Porque te amo e me aguda pra tua frente Atenção É pra sair do chão Um, dois, três Eu vim aqui pra te amo e me aguda pra tua frente Eu vim aqui pra te querer Eu vim aqui pra te querer Peguei, pegou, 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 peg Vem cá em cima de mim Eu vim aqui pra te querer Pra te puxar Me dá uma ligada no olho Me bota agora no pescoço Vem cá em cima de mim Eu vim aqui pra te querer Joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Cadê a torcida do Bahia? Somos a turma tricolor E somos o povo ucramor E vamos avante, esquadrão O vencedor E vamos conquistar Grita aí Agora a Dani você é você Como é? Ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô Você Ó-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô Vem a Dani Como é? Você, vinda a história Você é a vitória de coração Eu sou o grito de glória Bora, Marquinhos Atenção, bando na minha contagem aqui, ó Na minha contagem, por gentileza Um, dois, um, dois, três e Clarinha o iré, clarinha o iré Clarinha o iré, clarinha o iré Chega, 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 vem no amarelo Chega, 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 vem no amarelo Clarinha o iré, clarinha o iré Clarinha o iré, clarinha o iré Chega, 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 vem no amarelo Chega, chega, vem no amarelo E dançamos enza, nambusa E vamos embora, e desistamos Faz de conta que é o carnaval É pra sair do chão Um, dois, três e É pro Gegé 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 Pega o som, pega o som Baixinho, baixo, 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 baixo aqui, ó Eu botei minha roupa no varal Eu botei minha roupa no varal Eu botei minha roupa Um, dois, um, dois, três e O pau quebrou, o pau quebrou 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 Atenção, bando na minha contagem Um, dois, um, dois, três Clarinha o irê, clarinha o irê Clarinha o irê, clarinha o irê Chega, 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 é o amare E dança muzenza, se rambuza E vamos embora, e nesse samba E dança muzenza Sai do chão Um, dois, três É mujejé, é mujejé 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 Alegria, alegria A música é nova, Buja A qual? Como é que é? Você falou aí, velho? Você o quê? Vai rolar pau, como é que é? Eu botei minha roupa no varal Eu botei minha roupa no varal Eu botei minha roupa no... Um, dois, um, dois, três O pau quebrou, o pau quebrou 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 Pedi pra parar Tá com medo? Tá com medo? Pra que venho? Tá com medo? Pra que venho? Tá com medo? O pau quebrou, o pau quebrou O pau quebrou, o pau quebrou Fiz agora, fiz agora O pau quebrou, o pau quebrou Pedi pra parar Vem a hora só pra te ver Para, para tudo, para tudo, você tá errado Luan, a gente saiu tanto, você tá errado Ó que pouco, quer ver? Vem a hora só pra te ver 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 Tá vendo você? Vem a hora Água de qualquer parte Vou te dar lá pra pegar o meu tempo Chapéu pra não marro Hoje tem batuque e tem magia Essa mistura contagia Venha ver o que é que dá Hoje tem batuque e tem magia Hoje tem batuque e tem magia Essa mistura contagia Hoje tem batuque e tem magia Eu quero ouvir, eu quero ouvir E vim ver E vim ver Vim ver Sou eu Sou eu Morinário Tava brincando, vim ver Você broca Sai do chão É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver É a hora Diga aí É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver É a hora Já comigo É a hora Água de qualquer parte Vou te dar lá pra pegar o meu tempo Chapéu pra não marro Hoje tem batuque e tem magia Essa mistura contagia Hoje tem batuque e tem magia Essa mistura contagia Joga pra cima, pra cima E viver E viver Morena, vem cá Viver Sou eu, morena É a hora só pra te ver É a hora só pra você É a hora só pra te ver Meu lindo É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver É a hora É a hora Aguarde em qualquer passadeiro Vou pôr-te, dá lá pra pé com o meu dedo Chapéu pra não bato Oxi, matou que tem magia Sabi, serou, contagia Oxi, vim, patou que tem magia Sabi, serou, contagia Toca, cola, meia, barata Oxi, matou que tem magia Sabi, serou, contagia Se prepara, se prepara Se prepara, sai do chão E viver E viver Mano, não, 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 É a hora, só pra te ver É a hora, só pra te ver Eu vi Ah, imaginação Alegria, alegria, avistado De todos os cantos e cantos É xé sagrado e profundo Ei, do corredor da história E pelas vias, pelas veias Escorre o sangue vinho Pelo mangue, pelo horrorinho A pé, a pé é de caminhão O carnaval Na céu do campo grande Somos dois filhos gigantes Calma, 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 calma Calma meus timaleiros Pega no ombro de quem tá do lado Não importa se você conhece a pessoa ou não Pega no ombro porque a gente vai fazer A nossa corda do caranguejo Pega no ombro e vamos pro lado direito Atenção, tem alguém cansado aí Então pega no ombro e vamos pro lado direito Eu disse Por isso chame, 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 gente É pra saber Sino de alegria E abraçar em um poeta Vamos invadir a boate? Vamos Vamos invadir a boate? Não, vamos invadir a boate Eu não sou de Deus Ah, meu Deus do céu Eu não sou de Deus Ah, entendi Entendi Gostoso, entendi, gostoso Sai do chão Ela pica, ela pica, ela pica Cachaça Ai, o amor me pegou Por em verdadeiro Pra durar, vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar E a festa de mina Você vai se lembrar Da gente na rodina Cachaça Ai, o amor me pegou Por em verdadeiro Pra durar, vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar A festa de mina Você vai se lembrar Da gente na rodina Cachaça Chega mais, escapa Tomou açúcar Chupou limão, limão Balanço do bar da luta Negona, do negão Passou a língua Vai ter que provar, provar Na ginga, ajoelho, ajoelho Eu tenho que rezar Tomou açúcar Chupou limão, limão Balanço do bar da luta Negona, do negão Passou a língua Vai ter que provar, provar Ajoelho, ajoelho, ajoelho Eu tenho que rezar Me pergunte como canta Como dança, salavada Eu vou descer, eu vou descer Eu vou subindo e te embalar Não me pergunte como toca Como dança, salavada Eu vou descer, eu vou subir De te embalar Não me pergunte como Canta, como dança, salavada Eu vou descer, eu vou descer Eu vou subir e te embalar Não me pergunte como toca Como dança, salavada Eu vou descer, eu vou descer Eu vou subir e te embalar Vamos invadir ela a boate Vamos invadir ela, boate E são vai miseráveis Vai miseráveis Vai miseráveis Vai miseráveis Vai miseráveis Vai miseráveis Ai o amor me pegou Por invernadeiro pra curar Vai curar Pra lá de fevereiro Pra lá quando chegar E a festagem de lá Você vai se lembrar Da gente na Rondina O amor me pegou Por invernadeiro pra curar Vai curar Pra lá de fevereiro Pra lá quando chegar E a festagem de lá Você vai se lembrar Da gente na Rondina O açúcar Chupa o limão, limão Balanço do batalo, da vergonha Tu negou pra sua língua Vai ter que provar, provar Na giga ajoelho Ajoelho eu tenho que rezar Quanto açúcar Chupa o limão, limão Balanço do batalo Da negona do negão pra sua língua Vai ter que provar, provar Na joelho ajoelho Ajoelho eu tenho que rezar Não me pergunte como canta com mudanças elevado Eu vou descer, eu vou descer, eu vou subindo de balada Vamos invadir a laboate Vamos invadir a laboate Vai miserável, vai miserável, vai miserável, vai miserável Vai, 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 vai Cachaça Olha, o amor me pegou Por e pé, valeu, pra tuar, vai tuar Pra tarde de fevereiro, pra quando chegar E é mais tarde que lá você vai se levar Da gente na Rondina Cachaça Deixa eu cantar a música aqui Que o povo tá pedindo pra caramba aqui Cadê? Cadê o timbal, timbaleiro? Cadê o timbal? Cadê o timbal? Oh, timbaleiro Lelele, oh, lelele, oh Lelele, oh, lelele, oh Oh, timbaleiro Cadê o timbal? Lelele, oh, lelele, oh Sua com raça Esprime o sentimento Chegualha, chequeré Timbaleiro, timbaleiro Sua com raça Esprime o ninho, ninho Chegualha, chequeré Timbaleiro, timbaleiro Oh, timbaleiro Cadê o timbal? Lelele, oh, lelele, oh Oh, timbaleiro Cadê o timbal? Lelele, oh, lelele, oh Lelele, oh, lelele, oh Sua com raça Esprime o sentimento Chegualha, chequeré Timbaleiro, timbaleiro Sua com raça Esprime o sentimento Chagualha, chequeré Timbaleiro, timbaleiro Oh, oh, oh Pripiti, 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 pripiti Pó Ai! Pra, pra, pra Brum, brum, pra Toca, 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 timbaleiro Vê se leva esse balanço pra esquina Essa praça do lado é de balada Subiu, subiu Toca, 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 timbaleiro Se leva esse balanço pra esquina Essa praça do lado é de balada Olha que saudade Olha que saudade me faz você E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Cadê o timbal De peteu Oh, oh, oh Timbaleiro Oh, timbaleiro Cadê o timbal De peteu Chagualha, chagualha, chagualha Chagualha chequeré Timbaleiro, timbaleiro TIGI PENTIGI PEN, TIGI PENTIGI 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 masked TIGI PEN! TIIMPO! Timbal Tantas pedidas a gente recebe né? A gente acabou de chegar de Prado Forte Teve um show lá também com a Prodizíaco É porque a idade tá chegando, né? Aí vai esquecendo, a idade tá chegando, aí vai esquecendo, né? Aqui é meu computador, aqui é meu guia, aqui é meu computador, sabe de tudo. Um dedo nervoso, um menino, é tanto like, é tanta coisa. É a gaiata, é moleque, é o cara. É rezeio o dia todo, toda hora aluguel. Vamos cantar aquela? Eu adoro essa música, é a música de Carlius, que é a meia lua inteira. Vamos lá. Adoro ouvir você cantar. Vamos lá. Vamos lá. Joga a musinha em cima aí. Eu quero sentir a energia positiva de vocês. Tá lindo. Tchá, tchá, tchá. Isso. É a lua inteira, zupato, na cara do fraco, estrangeiro, gozador. Abra a roda, abra a roda. Abra a roda, abra a roda. Quando engano se enganou. São de dão-dão, São Bento, de homem de movimento. Telo do tribunal, subiu na mata adentro. Que pego sem documento. Olha a capoeira, gente. E o que joga é jornal. Tchá, 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 tchá. E meia lua inteira, subado na cara do fraco Estrangeiro gozador, foca de boqueiro baixo Quando em campo se enganou Missão de não dá um salveço De homem de movimento, martelo do tribunal Lindas! Fica com o cintão comendo, joga a mãozinha! Fica com o cintão comendo, joga a mãozinha! Fica com o cintão comendo, joga a mãozinha! Terrateiro, darará, darará, terro, darará, darará Me pede de cantar, darará, como pede onde der Opa, 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 o Olha tu que é moleque, moleque, é tu, é tu que é moleque Ou só joga mulher, mulher com mulher, só joga mulher Ou só joga mulher, mulher com mulher, só joga mulher Joga bonito que eu quero aprender Desenvolve esse jogo que eu quero ver Pedi pra parar Vou querer aqui, dois capoeiristas aqui no palco Venha, venha, venha Representar minha porra Bahia minha porra Vem aqui mesmo pai Já meu preto Timaleiro Granfino Tamo junto Senhor André Ornelas Quem é que vem? Quem é que vem aqui? Já chamou? Ah, já chamou aqui Ah, já chamou aqui Vai Oh, iai, iai Oh, joga bonito que eu quero aprender Oh, joga bonito que eu quero aprender Desenvolve esse jogo que eu quero ver Simplão Aí Simplão Din para ki Dim bao, tin da birim bao A vergonha Bitim bao Birim bao tá b Piriba, 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 piriba. Piriba, 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 piriba. Piriba, 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 piriba. Como os caras me batiam, as minhas irmãs vinha, não bate, buja. O moleque do cabeção. Eu te quero só pra mim. Diga aí. Não me deixe, não, não. Te espero, Gominho, pra gente se amar de novo. Gominho tá ali. Olhar nas quatro estações, relembrar, relembrar, coisa linda. O tempo que passamos juntos. Dede, meu amor. Atenção. Vantade, mãos dadas, a pera da praia sai do chão, vai. Um, dois, um, dois, três. Eu te quero só pra mim. Você mora em meu coração. Não me deixe só aqui. Não me deixe, não, não. Eu te espero, Gominho, pra gente se amar de novo. Só vocês, só vocês. Vantade, mãos dadas, a pera da praia sai do chão, vai. Vantade, mãos dadas, joga a luz, joga a luz, joga a direita em cima, joga a direita em cima, joga a esquerda também, joga pro lado e pro outro e sai do chão, vai. Vantade, mãos dadas, a pera da praia sai do chão, vai. Vantade, mãos dadas, a pera da praia sai do chão, vai. Eu não vou viver Cantar de monstros, a pera da proia Subiu! Acho que é um G Eu acho que é um Dó, desculpa Tudo maior? Então vai de Dó a Dó maior Dó menor Dó menor Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é ver o Ilê Aê Não me pegue, não me toque, não Eu só quero é ver o Ilê Aê Diga aí Joga essa mãozinha em cima, vai! Eu quero ver você Ilê Aê Que coisa linda, joga o corpo também Olha que eu quero ver você Ô Fernandinha Vai! Olha! Que o negro segura a cabeça com a mão e chora Diga aí Que chora O negro segura a cabeça com a mão e chora Só vocês aê Que chora Quanto ele surgiu pelo mundo Ele lançou seu grito de beleza Bob Marlen Pra sempre estará No coração de toda raça negra Quando Bob Marlen morreu Foi aquele choro Na Vila Rosa é Val Olha a Muziza Cantando Jamaica Arrepentando nesse carnaval Adeus não Adeus não Eu sou Muziza do ré Adeus não Adeus não Eu sou Muziza do ré Aí, ó Diga aí Eu quero ouvir E... 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 E cadê minha galera? Dá palma da mão Cadê minha galera? Cadê minha galera? Cadê minha galera? Cadê minha galera? Pedir pra parar, parou Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Tigu, 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 ei Eu quero ouvir Eu quero ver você me derrater Segura, 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 segura Se passa, aqui eu quero ver, aqui, aqui Vou sair pro dor E cadê? Lá vou eu, lá vou eu E lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Declara a nação e o que moriu E faz protestos, manifestações E cadê? Lá vou eu, lá vou eu Fala Salvador Percussão, percussão, percussão Percussão baixando Bota uma guitarra aqui no pé, aqui ou no side Lá me nossa, amigo E aí é muito danado Aê! Eu não ouvi nada Eu vou no cabeçote Força e mudou Liberdade ao povo do Pelô Mãe que é mãe no parto sente dor E arena dizer Pela a nação e o Pelourinho Fala oh 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 i do Ou prévia hora AK É no seu lodo, um pelorio E cadê lá vou? E lá vou eu E é, essa que ela faz o mal E a, essa que ela faz o mal E a, essa que ela faz o mal E a, esa que ela faz o mal E a rilha do amor 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 Ê, faraó Camulô do pelorio E a da, a dança do fogu Esse é o mundo ativo, olha Beijo, olha Que maravilha Egito, Egito, que maravilha Egito, Egito, que maravilha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pera aí, tem um negócio aqui pra você Ah, você acha que você ia sair assim, né? Eu tô ouvindo Bota a harmonia aqui, ó, no tempo É, é isso aí, Timbalado, Elodon, é isso aí Essa mistura Gostosa Cadê o pedestal? Eu tava com o Carlinho no Rio, ele disse que vai levar esse projeto pro Brasil inteiro Pro mundo todo Aí Que é o quê? Minha escola é repique, viu? É, repique, surdo, eu vou em tudo Aqui eu vou arriscar Você é barril, Pivete Você é barril Aí a gente arrisca Mas meu negócio é aqui em cima, ó Aqui, ó Ah, vai lá que eu vou aqui Não, não, não vai não que eu vou fazer umas convenções E você vai errar minha porra Vai Ah, tá Banda, Timbalada, cadê? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tudo fica mais bonito Você estando perto Você me levou ao delírio Aqui, ó Aqui, ó Vamos um belo casal Somos dois namorados No swing No swing dessa banda Peraí, rapaz Peraí, rapaz Peraí, rapaz Ó, gente A gente tá aqui ainda Aqui Trocando ideia Eu quero curtir, velho Para, vai, vai E pra aí que eu vou aqui também Eu sou, eu sou curta É o quê? Quando eu te vejo Paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo se abra em meu valor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração Foi pra você Eu fiz essa canção Vim meu amor Vim me tirar da solidão Vim meu amor Vim para o Holodun Vim dançar no pelô Isso é um neto na timbalada Vim me tirar da solidão Vim me tirar da solidão Vim para o Holodun Vim dançar no pelô Vim meu amor Chegar pra cá Me dar a mão E fico assim Querendo seu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração Foi pra você Que eu fiz essa canção Vim meu amor Vim me tirar da solidão Vim me tirar da solidão Vim para o Holodun Vim dançar no pelô Vim meu amor Chegar pra cá Me dar a mão Vim meu amor É tchau Vim me tirar da solidão 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 né coisa boa começou lá com ela e aqui veio de soltambor Samir a gente fica feliz que a gente passeou né Deni a gente se arriscou e voltamos pra casa né essa é a felicidade voltei pro Ludum você voltou pra ti embalada e tá tudo certo tá tudo feliz também casa valeu gente eu vou curtir vou fazer uma homenagem pra você fica aí não valeu não valeu E aí Se inscreva. 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 Abram os braços, por favor. Eu quero sentir a energia de vocês. Porque nós estamos passando por uma terceira guerra mundial. Onde o inimigo é invisível. Então, só podemos, a cura e a vacina. Diga para os seus amigos, diga para os seus amigos, diga para os seus amigos, se vacinar e vamos agradecer a Deus pela vida. Esse momento, esse momento, eu quero que vocês, orem comigo, com todo amor. Pai nosso, 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de course... O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos pegam ofendido. E não nos deixeis cair em tentação Marivai do mal, amém Jesus, desde menino É palestino, é palestino Jesus, desde menino É palestino, é palestino Alê, 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 alê Timba, timba, ladá 50 talibãs vão Sena, Romaria E o mundo vai se transformando Perfume de Maria Encontra a bar e contra a bando Nas ruas da Bahia A gente é solução Sai do chão, mente a guerra fria E Jesus, desde menino É palestino, é palestino E Jesus, desde menino É palestino, é palestino O malé, alê, alê, alê 50 talibãs vão Sena, Romaria O mundo vai se transformando Perfume de Maria Encontra a bar e contra a bando Nas ruas da Bahia Atenção E a gente é só Sai do chão E Jesus, desde menino É palestino, é palestino E Jesus, desde menino É palestino, é palestino E o malé, alê, alê Falé, alê, alê, alê Atenção! Aqui! Urrata, urrata Cê tá vendo que ela vinha estimulada? Urrata, urrata Chega a gente que ela vinha estimulada? Urrata, urrata Chega a gente que ela vinha estimulada? Urrata, urrata Urrata, urrata E cidade bombeira Não fica aí parado Vem abrigo quando passa Vistica toda massa Eu tô gritando E a galera grita o quê? Eu tô gritando E minha triba é estimulada Meu amor, cadê você? Eu tô gritando E a galera grita o quê? Eu tô gritando E minha triba é estimulada Meu amor Encontrei o meu amor Não vou machucar Não vou machucar Não vou machucar Não vou machucar E vir aqui de chinipá Fumaça de pajé Sou da tribo da folia Sou da tribo do axé Atenção Atenção Sai do chão Eu vou gritar E a galera grita o quê? Eu vou gritar Eu vou gritar E minha triba é estimulada Você Eu vou gritar E a galera grita o quê? Eu vou gritar Eu vou gritar Sai do chão Vai circulando Vai paquerando Boa delas Doutora Baixinho, 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 baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Aqui, ó O céu num destino das estrelas Onde o vento sentiu a dor Vocês Mas a vida Tá lindo Sabor de mel Tem perfume Sou louco por você Mas a vida E aí? Tá lindo Nessa constelação de luz neon Tá lindo Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei Se liga e duvida Sai do chão Eu disse O caldeirão do amor A ilusão do amor No rio de lágrimas Eu disse Bota pra tu Bota pra tu Dois Um, dois, três E vou circulando Vou namorando Tô me beijando Tô me beijando Tô me beijando Alegria, alegria Muito bom Muito bom E aí? Cadê de não? Gente, quero mandar um abraço Pra minha doutora amiga que eu vi aqui André Ornelas Gratidão Te amo, viu André Tamo junto Minha maestrina Andréa Reis Obrigado você e toda a sua família Por me ajudar na minha história Eu serei grato eternamente Tá bom? Oferecimento Salvador Produções Os mais lindos Estão aqui E aí Bota A minha história de amor começou Era carnaval E era salvador Amor à primeira vista Eu sei A glória de você Eu me apaixonei A minha história de amor, vai! A minha história de amor começou Era carnaval E era salvador Amor à primeira vista E o mar As estrelas do céu Seu corpo revela o swing e calor É só me chamar Me chamar Que eu vou Revela os segredos que guardou pra mim Meu farro de mel Minha flor, jasmim Eu sou louco Diz! Oh, na, 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 na Me faz sonhar a nota da canção Você e meu refrão Você e meu refrão Ficamos Ficamos assim Então Eu sou louco Sou louco por você Até o fim Me faz sonhar a nota da canção Eu sou louco Eu sou louco Você e meu refrão Ficamos assim Então E a minha A minha história de amor começou É na carnaval Chega! Amor à primeira vista Eu sei Ao olhar você Eu me apaixonei Me beija! Me beija E fala pra mim poesias No meio da praça E a lua E as estrelas do quê? Olha seu corpo Que é belo sul E que calor É só me chamar Oh, me chamar Que eu vou Revelo os segredos Que guardou pra mim Meu farro de mel Salve-se que eu tô bem alto aí Eu sou louco Me faz sonhar a nota da canção Eu sou seu dom Ficamos assim Eita Eu sou louco Sou louco por você Oh, na, 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 na Eu sou seu dom Ficamos assim Parabéns pra você Ficamos assim Que Deus te abençoe Ficamos assim Então Ficamos assim Eita Eita Se vai Se vai Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui nas salsas e o passarinho Vãozinha aí em cima, pro lado e pro outro Eu fui nas salsas e o passarinho Eu fui nos beijos de um beijabou Do tic-tic-tac do meu coração Olha, do tic-tic-tac do meu coração De embalada é a semente de um novo diálogo De sofrimento, povo inundado Entre bares e montanhas com você eu vou Jogar até namorar Amor, que eu quero te namorar Amor Meu lábio é tão doce, doce feito mel Tão azul, sua beleza feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Roda para lá na cama e te chamar de amor Fazendo poesia, só te conquistar Deixar a sua princesa descoberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor, é só me chamar Amor, é só me chamar Estou sentindo a falta de você Sonhando com seus beijos pelo amanhecer Eu levo as tuas palavras, soltas pelo amanhecer Eu quero te namorar Amor 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 Amor Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor 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 Que falta eu sinto te humber Chega aí Olha só Mas como eu não tenho ninguém Bem alto, bem alto Eu só Um xadó pra mim Do meu jeito assim Me alegra o meu viver Um xadó pra mim Do meu jeito assim Me alegra o meu Simba! E o caborco marculino Tinha oito belzebú Uma casa com varanda Tanto pro norte e pro sul Seu pai, ó, tava cheinho De feijão e de angu E ainda tinha cobre Lá no fundo do baú Marculino dava tudo bom E cheio de xambu Ai, ai, xambuzinha Xambuzinha, minha flor Onde foi que você arranjou Tanta riqueza pelo meu amor? Ai, xambuzinha Xambuzinha, meu xadó Eu sou pobre, mas você sabe Que meu amor vale mais que ouro em pó Eu sou pobre, mas você sabe Que meu amor vale mais que ouro em pó Tiriri, tiriri, tiriri Tiriri, tiriri, tiriri É daqui a o seu Ei, xambuzinha Ó, mulher macho, sim, senhor É daqui a cima Ó, mulher macho, sim, senhor Tiriri, tiriri, tiriri Tiriri, tiriri, tiriri Ixi, maria Macho, sim, senhor Ó, mulher macho, sim Eu, 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 eu Ela dizia Em cima! Som, 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 som! São Paulo! Paripi! Sai do chão! Olha a mãozinha! Sou o farol, prazer minha mãe Sou o farol, prazer eu ver o sol Sou o farol, do rei da folia Sou o farol E a galera é alegria, quer ouvir? Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Amor, amor, amor! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Saí das catacumas, chucar foi da escuridão Zabub, tuba, chuvas, carrega o seu fim na mão Cê do carro e do cê, cê tá sempre a ser baixão E do lambo do camê, e a galera sai do chão Sou o farol, prazer minha mãe Sou o farol, passeio pelo sol Sou o farol, eu sou o rei da folia Sou o farol, e a galera é alegria! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, amor, amor! Alô, 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 alô! Levanta, levanta, levanta! Alô, 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 alô! Eu vou contar, é pra pular Eu vou contar, é pra pular Eu vou contar, é pra sair do chão Eu vou contar, é pra pular Um, dois, sai do chão Bora, bora, bora Lindo, lindo, lindo Quem sabe, joga a luz aí, joga a luz aí Quem sabe a primeira música da Timbalada, a primeira Deixa eu ver desse lado aqui A primeira música da Timbalada, quem sabe Você tem quantos anos, mamãe? 19, você sabe a primeira música da Timbalada? Qual? Alegria? Não, não acertou Acertou Você tem quantos anos, mamãe? Você tem quantos anos? 24 anos, a Timbalada tem 30 Ou seja, ela é cultura, ela sabe qual é a primeira música da Timbalada Vamos lá Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Hoje eu tô retado Sabo o chão! Eu tô na Timbalada, olha Eu canto pro mar Eu tô na Timbalada, olha Eu canto pro mar Levanta! Olha que eu canto pra lua Porque rama a lua Aqui lua, aqui lua, aqui lua, aqui lua Olha que eu canto pra terra Porque rama a terra Aqui terra, aqui terra, aqui terra, aqui terra, aqui terra Vou nadar de balada, olha, eu canto o mar Eu vou nadar de balada, olha, eu canto o ar Subiu, subiu, olha aqui eu canto pra lua Porque é uma lua, aqui lua, aqui lua, aqui lua, aqui lua Eu canto pra terra, porque é uma terra Aqui terra, aqui terra, aqui terra, aqui terra Vai, vai, vai Vai, vai Eba! Aê, aê, aê 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 Quem for timbaleiro, joga a mãozinha pra cima aí Sou timbaleiro Eu disse sou timbaleiro E pega pra medir, pega pra medir, pega pra medar, pega pra beber, pega pra babá, pega no palito, e pega no macó, e pega no botique, sai do chão Aê, 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 aê 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 Como é? A gente sabe como? Simbora! Vai! Um, dois, três, e... Sai do chão! Estamos sabendo que cachaça não é água Não tem nada, não tem nada não Onde a festa cachaça vai pra passada A rapaziada brinca com a inlação Vida é o suíço, a barra é a defusão Vou matar de um caminhão Vou me alacar na mão Volta a gelada Joga pra cima! Eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha pra botar o bebê Opa! Estamos sabendo que cachaça não é água Não tem nada, não tem nada não Onde a festa cachaça vai pra passada A rapaziada brinca com a inlação Esse suíço, a barra é a difusão Vou matar de um caminhão Vou me alacar na mão Vou na gelada Subiu, 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 subiu Eu pego uma latinha Olha que eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha transportando você Olha que eu quero uma latinha transportando você Olha que eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha pra botar no bebê E ela é livre, ela é livre, ela é free E ela é dó, ela é dó, ela é me Ela é livre, ela é free, ela é free E ela é dó, ela é dó, ela é me Vamos dar a volta no gueto Vamos dar a volta no gueto E a galera dando a volta no gueto E a gente embalada tá de banda Vai de bandia E a gente embalada tá de lata Tá de ladinha E a gente embalada tá de banda Tá de bandia E a gente embalada tá de lata Tá de ladinha Sai do chão Olha que eu quero uma latinha Tô botando você Eu quero uma latinha Transportando você Eu quero uma latinha Pra botar no bebê Olha que eu quero uma latinha Transportando você Eu quero uma latinha Que galera é essa, meu irmão? Muito bom! Fica tranquilo Fica tranquilo Relaxa 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 Enquanto isso a galera abre a roda Abre a roda Abre a rodinha Abre a rodinha Abre a rodinha E sai um doce Plata Viu anúncio Mil e um barco pesqueiro Vem bavendo, vem ligeiro E o jogadeiro chegou E a maré da onda E a onda tá de volta Barco pesqueiro Vem bavendo, vem ligeiro E o jogadeiro chegou E sai um doce E sai um doce Plata Plata e matra Que essa tá caçada E a onda De prata Abre a rodinha E madeira A gemela E um peixe O assado Pega no ombro Pega no ombro E sai do chão Um, dois, vai! Um, dois, um Já é carnaval Chegou carnaval O, dois, o, dois, dois Sego carnaval Sao é carnaval O, dois, dois, dois Sao é carnaval O, dois, dois, dois Sego carnaval E shhh Certo, certo Certo, cército E já é um doce e prata E o anúncio E o iubá do pesqueiro Tem uma renda benigera E o jangateiro chegou Eu quero ouvir E a malé da roupa Vou dar de volta O bato pesqueiro Também é nome do que? O jangateiro chegou Isso, isso, abre, abre Calma, calma, calma Abre a rodinha, calma Calma, abre tudo, abre tudo E padeiragem meu O beijo do azar Pega no ombro, pega no ombro Sai do chão, vai, vai, vai Já é carnaval Che go, calma, calma Che go, calma, calma Menino Peraí Vai É isso Tá vendo? Até Deus errou Coisinha que falou assim, rapaz Eu quero Eu acho que é pra você, pai Bora Bora, eu quero te ouvir Vamos lá, vamos lá Vai Chama a mãe Atenção E corre, cosme, cosme E corre, cosme, cosme, cosme Che go, calma, calma Che go, calma, calma, calma Vamos lá, vai, calma Bora, eu quero te ouvir Aqui, ó E bem pertinho da entrada do gueto O terreiro de Angola e Peito Mãe, mãe, ama que comanda o centro Toma, no chão, dançando o chão Se no centro Lá em cima do camarieiro Marinha da pipoca, joelha Em janeiro no dia primeiro Sai do chão E coque E não Rio Seu, subia, se eu conseguir, eu sei Caxi-xi, aguica, pica, pumeiro Casa de batuco que toca em papês Linda, sentaria, senta, pureza E vir a volta Atenção! 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 Luta mais, luta por quê? Luta mais, luta por quê? Luta mais, luta por quê? Muito bom! Está chegando a hora, é hora de partir Me dá uma dor no peito, eu tenho que ir embora Me deixar aqui Está chegando a hora, é hora de partir Me dá uma dor no peito, eu tenho que ir embora Te deixar aqui Amanhã a gente vai cantar com Alcione Joga aquela música que eu cantei aí Lá na Praia do Forte hoje Alcione Tô fazendo amor Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre o seu Tô na Tata Tô na Tata E o que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção E você foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei que amor Será que eu falei Dá pra ver nessa hora Já errei tudo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando o desejo vem Eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Me ensina que eu amo Alegria 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 original Sai do chão E vem um sapo, vem a rô Vem a cobra, vem a gia Todo mundo tá parado Maraca, junta, presente Vem a gente Hoje junta brasileiros Só se faz minha alegria Eu pensei que amei você E seguirei te amando mais Uma fantasia de truxia Sem passoria não se faz Como a linda que são lindos dias Na Bahia de meu Deus Do Tazmar, Luiz Alci Eu não me esqueço Tem alguém cansado aí? Ninguém? Então puxa! Muitos bumbures, puxa! Muitos bumbures! Muitos bumbures! Vira pro lado direito, pro lado de lá Atenção! Preparar! Apontar! Vamos correr! Vamos correr! Vamos abrir a roda Enlaguecer, vamos abrir Abra a rodinha, aê Enlaguecer, e tá ficando Aperta de um, meu amor Abra a rodinha, abra a rodinha E abra a rodinha Aperta por um couto Segura nessa mão, porque a gente vai girar Pelo lado direito logo pra acabar Pelo lado direito, atenção Preparar, apontar Vamos girar Gira Joga a mocinha em cima e treme, treme, treme Buja, a gente vai tá aqui, que dia, Buja? Dia nove, né? Não, dia nove é lá no Candial Ah Aqui no Carnavalito Afi, Maria, que dia, pai Fevereiro Quando? Dia vinte e oito, se eu não me engano É dia vinte e oito É dia vinte e oito É dia vinte e oito É dia vinte e oito, que dia vinte e oito, né? É dia vinte e oito, né? Ó, tá ali, 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 dia vinte e oito Tem Saulo Vai ter Saulo Tem Saulo Tem Zé Vaqueiro Saulo Fernandes É o Tchan E Timbalada E tem nós dois Isso aí Nós dois dividido por um, dois, três, quatro Dividido por quinze Coisa boa Vamos junto aqui, viu? Vamos nessa Vai ser massa, vai ser massa Muito bom Gente, um beijo Fique com Deus Um, dois, um, dois, três e... Subiu! 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 Meu padrinho é roubar luaê Oriexa, ei Meu padrinho é roubar luaê Oriexa, ei Tem mais, mas que tem, tem Meu padrinho é roubar luaê Oriexa, ei Meu padrinho é roubar luaê Oriexa, ei Vem pra barum, xe xe salê mô ja Pra barum, xe xe salê mô ja Ae dê dê o, ae dê dê o E ae dê 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 o, ae dê dê o Opa-lupa-ê, bapa-lupa-ê Opa-lupa-ê, bapa-lupa-ê Bapa-lupa-ê Atotô, bapa-lupa-lupa-ê Pazazazô Atotô, homolô Babalô-deiro-lêmina-sô-de Olô-lumô-do-bê-olô-lumín-de-dê Caló-do-sé Caló-do-sé Bapa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-lupa-l E o padrinho é o balu, aí, Orixá, aí E, dirê, dirê E papá, o povo, o xê, xê, salê, boxá Papá, o povo, o xê, xê, salê, boxá E, aí, dirê, dirê, oh A, aí, dirê, dirê, oh A, aí, dirê, dirê, oh Aê, direi, direi, ô Legenda por Sônia Ruberti 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 Quero descer e ir até o chão Quero descer e ir até o chão O menino dança até de manhã O menino toca até de manhã O menino dança até de manhã O menino quebra... Grava essa aí, grava aí, fiz agora Balança a cabecinha, balança a cinturinha, balança a cabecinha E aí? Leva, 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 leva Hold up . What do you want to do is to go Hey 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 Bye Hey 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 Leva, leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva do 지� capabilities Oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal